A passagem perfeita Vamos fazer aquele draftzinho Aquela cheirada Cheirada no traseiro Normal dos cachorrinhos E aí gurizada, aqui é o Speech E hoje é sexta-feira galera Sexta-feira vocês sabem É dia de Forza Motorsport 5 Esse exclusivaço aí do Xbox One Aquele jogo de corrida que fez o Speech Ter vontade de jogar de novo no controle Cambiar, acelerar, frear Tudo no controle E nesse vídeo galera, o retorno da Facecam É, eu aposto que eu estava com saudade De ver a carequinha do Speech A barba do Speech que está cada vez maior Eu estou cultivando Quero ver se até o Natal Eu pinto ela de branco Para ver se eu faço uns pilas aí no shopping De Papai Noel É Se vocês estão gostando da barba Deixem nos comentários Se vocês não gostaram da barba Não deixem nos comentários Porque senão vai me magoar muito Galera, nesse vídeo eu vou começar uma série Bem tranquila É Vou me desintoxicar do Verón O Verón ele é venenoso Ele é muito forte Muito porrada não Vamos começar uma série mais tranquila hoje Que eu estou há um tempinho para fazer Que é RET Galera Carro RET Carro com a traseira Cerrada Hot RET TD Moderno Carros com tração dianteira modernos Tá E Não só carro mais lento Mas também vamos economizar uma grana Ó Eu vou correr galera Essa série de Veloster Turbo Vocês pediram para ver eu correr com o meu Veloster Turbo Quando eu mostrei a minha garagem O outro carro que eu tenho que eu poderia correr É o Focus RS Que eu já mostrei para vocês lá no presente animal Eu estou correndo a classe C Com esse carro Então Não Vamos de Veloster Turbo Um carro mais tranquilo E eu vou fazer três corridas Curiosada Por que três Speed? Eu estava fazendo quatro corridas galera O vídeo estava dando meia hora Tá Duas corridas ficou 20 minutos Achei pouco Eu acho que três corridas vai ficar um tamanho interessante Para eu gravar Renderizar O pá Sabe que vídeo de Forza É vídeo de quase 5 GB É vídeo pesado Então eu acho que três corridas vai ficar bom para mim E vai ficar legal para vocês assistirem também Eu acho que é o número mágico de corridas no Forza 5 Vambora lá então RET Moderno Tração dianteira Veloster Para cima deles Então Fica ligado E O oferecimento desse vídeo galera É PSN Games BH Dá uma olhada No link na descrição O link no meu banner E economiza tua grana É a dica do Speed Jocos de Play 3 Que tem emílio digital Ou Play 4 Todos são emílio digital E Xbox One Tem lá Por um preço muito mais acessível Um site 100% seguro E tu pode pagar com cartão de crédito Débito Boleto Ixi Dá para pagar de toda forma E se não der para pagar Manda conta para o Speed Não Não manda conta para o Speed Tá Economiza tua grana Vambora galera Veloster Turbo Tá Aqui vocês já viram Olha como ele é fraquinho Eu acho que eu vou ter que tunar ele Aqui É legal que se o carro é fraco O jogo já oferece o Tani Vamos ver Bingo Tá Aprimorar o carro Eu posso ir manual Né Posso correr sem aprimoramentos Eu vou tomar um ferro para os caras O manual eu vou indo item por item Motor né Caixa Esse tipo de coisa Ou Automático Vamos fazer o automático Isso aqui é muito bom Ó Vai me custar 37 mil CRs E ali tem as estatísticas novas dele Ó Ele vai ficar mais leve Mais potente Tá Vai deixar de ser D Ele vai para a classe C 500 Vambora 37 mil Vambora É E vamos para a pista Não vou mexer em pintura nem nada Vamos correr do jeito que eu ganhei esse carro Pra quem não viu Quando eu mostrei minha garagem Esse carro eu ganhei Retornamos às ruas A mulher me cortando Ó Para o evento de hoje No icônico circuito de la Sarte Vamos para a Le Mans então Galera Esse carro Eu ganhei na minha garagem Né Da equipe da Do Forza Da Turn 10 E é um carro Vocês podem ver Que está dando boas festas Deve ter dado Deve ter sido dado no fim do ano Eu fui pegar ele só em janeiro E aqui no Louton Você sabe Eu dou um corte E quando carregar Eu volto com a corrida em si Feito gurizada Carregou E é uma corrida de circuito A pista tem 4 km E 200 metros E são 3 voltas Tá Aí Era bem o que eu queria Bem na hora Que eu parei de falar Sumiu o menu aí Pra gente poder ver o carro É um Veloster Turbo Então ele é um modelo diferente Do que vem pro Brasil O que vem pro Brasil É um Veloster comum E ele parece que tem umas Umas sinaleiras Num para-choque traseiro Ele é muito bonito É um beige Clarinho Tem uns laços aí Dourados Né E Boas festas Happy Holidays Não vai aparecer mais nenhuma imagem Do lado do carro Pra gente ver Não Parece aí Meu Por favor Me dá imagens Ali A traseira dele Olha que diferente Aquilo ali Não sei se é olho de gato Ou sinaleira no para-choque Tá Vamos lá Vamos o que interessa Vamos pra corrida Já vimos o carro Já demos uma babada no Veloster Vamos lá Eu vou ter que me readaptar Galera A correr num carro mais Lento agora Tava acostumado a frear Longe pra caramba Nas curvas Pra conseguir fazer Curva com o Verón Agora pelo contrário Agora a gente tem que Atacar a curva Opa Os caras freando Na reta Caramba Para de frear Meu O que tu tem O que tu tá vendo Que eu não tô vendo Não precisa frear aqui Aqui sim Vou entrar no bolinho Opa Ó Bateram em mim Bateram em mim Desculpa aí Amigão Desculpa aí Bateram em mim Aqui atrás Reclama pro carinha Que tá aqui Pro carinha Que me empurrou Você queria aquele negócio De fila de colégio Galera Quando tu empurrava O cara da frente E o louco olhava pra ti assim Ó e aí O que que eu ouvi Não fui eu Me empurraram Vambora galera Tô em quinto Ó o sol no rosto Esse sol na lente amarela Atrapalha Legal Segura carrinho Segura Eu achei que podia Fazer uma terceira Não Mesmo tanto num carro Melhor de curva Tu não pode abusar Speed Não abusa Aí Consegui segurar Não saí lançado Deslançadinho Vamos fazer aqui Um vácuo Bacaninha Fazia horas Que eu não fazia um vácuo E ninguém né Ninguém ficava na frente Do Verón Droga Não adiantou Absolutamente nada Esse vácuo Uou Ah eu era pra ter mergulhado Antes Quase que eu passo reto Ó o Mini Vai ficar Mini O que que tem aí Uma Mazda Vou falar Mazda E dei uma alongada Na primeira sílaba Normal Mazda Passei É que eu não queria bater Galera Não quero estragar O nosso Veloster Aí Assumir a liderança Curva perfeita Só alegria Veloster Turbo Tunadinho Primeira volta De primeiro Galera Ó Quanto é que chegamos 200 por hora Será que dá 200 Não dá 200 Olha lá O Speed Drift Ó Não dá pra cruzar muito Naquela primeira curva Ali Ela é bem Aberta Só que o carro Se vai embora Tudo freando Sentindo o carro Na pista Galera Ó o Mini Sentir Que não dava Ali pra fazer Naquela Naquela marcha Não dá nada Faz de conta Que a gente deixou O Mini passar Vai lá Mini Isso Vai lá Mini É Vai Acelera aí Acelera aí Tá Tudo bem Fica com a liderança Por enquanto O que é aquilo Meu O cara tem um Porco na pintura É agora Que tu vai perder A posição pra mim É agora É agora Ah Isso aí é aberto Demais Tá Não tem problema Vamos negociar Essa posição aí Galera Olha só O Vácuo Que eu tô pegando Esse cara aqui Agora eu mergulhei Certo Amiguinho Agora eu mergulhei Certo Peguei a primeira Posição de novo Então Uma brincadeira Nunca é demais Né galera É bom É divertido Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vou puxar uma segunda aqui Ele freia bastante Galera Ele freia e faz Bem curva Eu posso abusar Um pouquinho mais dele Nas curvas Por isso que o Mini Passou por mim Acho que eu freiei demais Aquela hora Boa curva Beleza Beleza Vamos abrir a última volta Então Terceira e última volta Agora Entrei na reta Entrei na reta Com um pouquinho Menos de velocidade Vamos botar uma quarta Aqui Foi aqui Foi aqui que o Mini Me passou Antes Boa Tranquilo Agora Acho que foi mais embaixo Que ele me passou Né É Tem que ser em segunda Aqui ó Pra contornar por dentro Sair abrindo Boa Solzinho Segundinha Eu tenho que me cuidar Pra não botar primeira Galera Estou me acostumando Já a fazer curva Em primeira Com o Verón O Velocer Não precisa Segunda marcha Dele Ele já fica Bem colado No chão Ó Abri um pouquinho Dos adversários Entrei um pouquinho Mais rápido Do que eu podia Consegui corrigir Estou deixando o motor Encher bem Diferente o barulho Do motor dele Ó Não é aquele barulho De motor V8 Nem nada Mas é um barulho bonito É um motor que enche É um motor que enche Coloquei uma terceira Voltei atrás Coloquei uma segunda E ainda fiz uma curva perfeita Galera Galera Vocês já colocaram o câmbio manual Que eu falei pra vocês É tudo uma questão de sentimento É tu sentir a marcha que o carro quer Boa Vamos para a vitória Vamos para a vitória Então Duas curvinhas Aqui Está lançado bem Boa curva Boa curva Foi perfeita Feito galera Então Primeira corrida Primeira vitória Com o Veloster Turbo Estou me amarrando no carro Como eu disse vocês O barulho do motor dele Olha ali Tem vários iguais O meu Todo mundo Todo mundo tem carro Igual o meu Não gostei mais Não quero ser Veloster Galera ganhou uma toda De fim de ano Quebrei a frente dele um pouco O barulho do motor dele Não é aquele super motor V8 Nem nada Claro Nem parecido com o Veyron Mas é um motor que enche Um barulho bonito E ele é bom de freio Bom de curva Cheguei no nível 59 de piloto Então E nível de afinidade Recém começou com o Hyundai Primeira vez que eu corro Com o carro da Hyundai Vou dar um corte aqui já galera E quando carregar Próxima corrida Eu volto Carregou gurizada E eu pulei um evento Fiz um aqui em off Que era um evento De perseguição Onde eu tinha que passar Por 15 carros Em uma volta Na Inglaterra E já vim pro próximo Aqui então Que é o que interessa Esse aqui é um evento Característico Ou seja Vão ter só Veloster Na pista 7 km A pista tem de comprimento E são duas voltas E a pista é Spa Galera Na Bélgica Spa Só Veloster Tem uns iguais ao meu Já não quero mais o meu Não é exclusivo Achei que se Happy Holidays Speech Escrito embaixo Vambora velho Eu vou passar vocês Tutti Como diria no velho E bom italiano Tutti Olha os caras se porrando Eu não tenho nada a ver com isso Eu vou fazer bem aberto Pra não bater em mim Ganhei algumas posições Não foi muito Deixa eu voltar pra pista Meu carro tá inteirinho Tem um S Bom de fazer rápido Mas ao mesmo tempo Eu não quero Bater ninguém lá Os caras freiam muito Aqui Consegui segurar Quarta Ele perdeu um pouquinho De desempenho Não tô nem aí Agora ele recuperou Bom draft Não gostei muito Mas tudo bem Tô em oitava Vamos fazer um draftzinho Aqui agora Que é o velho Bom vácuo Vou fazer aqui Em segundo Por dentro deles Speed Ah Bati velho Não queria bater O carro tava zerado Tem que atacar mais as curvas Com esse carro Ele permite fazer isso Eu tô com receio ainda De fazer curva Com o carro Boa Sexto Aí Sai fora Não quero perder tempo Contigo Só os maninho Terceirinha Dá pra fazer Botar a terceira Vamos fazer por dentro Botar a terceira De novo aqui Nem precisou Quarta Nossa rapaz Ai Não Galera Eu trapacei em combo Ah Bater em mim Bater em mim Ah Seus danados Consegui Ah Eu trapacei Os caras em combo Galera Sabe Quando chega Naqueles festas Fundo Fala assim Me dá o número 4 Foi isso que eu fiz Agora Galera Galera Eu fiz isso aqui Pra olhar por baixo Por cima do óculos Mesmo Porque o sol Tava me atrapalhando Não é mania não Nossa Eu tava em segundo Me enrolei numa treta Master ali Tô em quarto Pra nada Que vale se divertir Tô curtindo demais O Velocir Por enquanto Nada reclamar Vamos ver se a gente consegue Chegar nos 200 por hora Com ele Acho que não deu Né galera Eu não consegui ver A velocidade máxima Que eu cheguei ali Vocês que são os olhos Do speed Depois nos comentários Ó Aquele S Ingrato Aí Fazer um segundinho Ah Saí escapando Ó Vamos Faltou aceleração Na saída da curva Agora Terceiro Nossa Não abram Vou buscar vocês Vocês notaram a cabeça Do speed Assim ó Pro lado Que é pra ajudar A fazer a curva Nossa Esses caras Estão abrindo De mim Vai ser Daquele jeito Vou fazer Isso aí Nossa Olha a categoria Pra fazer o S De alta Olha a categoria Ah Vou ter que passar Pelo meio Olha a categoria Com licença Vocês dois Que lindo S perfeito E ultrapassagem Nossa Combo De novo Foi o combo Agora não foi Só o combo Galera Agora foi Foi a Foi o McLanche Feliz O bagulho Agora Eu passei Os caras E ainda Dei a caixinha Pra eles Lindo Curva Perfeita Primeirão Cara Primeirão Cara Pisa tem 7 km Não vai abusando Speed Por mais Tu erra Os caras Te buscam Boa curva Curva perfeita Melhor ainda Abrindo os caras Pegando o jeito Do carro Reacelerando Master Blaster Solzinho Queiro no olho Lindo Terceirinho Terceirinho Tive que botar Uma segunda Ali Só frear Não ia resolver Meu caso Quando eu freio Parece que ele Tranca No chão Mesmo Sabe Sem frear Aqui Quarta Vambora Que os peixes A potência Olha o que eu Abri dos caras Só na habilidade Pra jogar Forza Tem que ter Habilidade Hora de cantar Speed De pilota Quintinha Quinta marcha Tranquilo Perdi um pouquinho De desempenho O barulhinho Do motor Ficou meio xoxo 4 3 2 Vamos fazer em segunda Mesmo Muito bonito O mergulho Do S Aí Vamos pra segunda Corrida Segunda Vitória Veira reta Espitão Os caras Não fizeram Nem a curva Ainda Meu Deus Uma lavada Vamos olhar Pra trás Uma lavada Beijida Espitão Pra vocês Galera Tô me amarrando No Veloster Olha ali Os caras Os caras Deles são iguais Mas não aqui Eles não tem Aqui Meu velho Pai já diria Tem que ter Braço Tem que ter Braço Segunda Corrida Segunda Vitória Mais um Troféu de ouro Pra sala Do Speed Não tem mais Espaço Aqui No Speed Corp Vamos que vamos Vou dar o corte Aqui E volto Na próxima Corrida Se não for Corrida Eu faço Aqui em off Pulo pra próxima Corrida Na próxima Corrida Eu volto Fui aqui Carregou Gurizada Mas não Aqui onde Eu tô É claro Tive que fazer Um outro evento Em off Que era Uma corrida Contra dois caras Só E alguns carros Retardatários Entre nós Isso e Indianapolis Ganhei deles Tranquilo E pulei Pra onde Eu tô Aqui Aqui Então é Barcelona Galera Pro GP Da Catalunia Uma corrida De circuito Que é o que a gente Goste Muito São duas voltas Apenas E a pista Tem 4 km 700 metros Pista É relativamente Longa São só Duas voltas Vamos pra corrida Vamos ao que vale Meu Deus Vamos acelerar O nosso Veloster Turbo Pena que não tem Esse modelo No Brasil Que nem O Focus RS Meu que eu tenho Aí no jogo Não tem no Brasil Fiesta ST Não tem Veloster Turbo Não tem Esses carros Que vem já Esportivo Direto de fábrica Meu Nenhum desses Vem pro Brasil Galera Tô me amarrando Em correr com o Veloster Aqui pra vocês Se vocês estão gostando Diga nos comentários Speed Continua com o Veloster Se vocês quiserem Eu correr com outro carro Diga o Speed Troca Compra outro Corre assim Assado Tô sempre ligado No que vocês dizem Que vocês querem ver Se vocês quiserem Que eu tune ele Faça alguma coisa Específica Digam também E eu tô tentando Trazer sempre Corrida valendo Pra vocês galera Testes assim Mas eu trouxe Com o Veiron O resto O resto eu gosto Eu gosto de trazer Corrida valendo Mesmo Speed é competitivo Sou galera Sou Se tiver que fazer Cuspe em distância E valendo Valendo uma embalagem De chiclé vazia Eu faço Eu faço Mas não no meio do vídeo Speed Tá Parei Caberá Tipo Cuspe de distância E vídeo de força Ao mesmo tempo Não combina Opa Vamos por dentro Por dentro Olha aí Por cima da zebra Olha ali Galera Em segundinha Em cima da zebra Véi Papei Os caras Bateram em mim Olha o cara Véi O cara não gostou De ser De ser papado Por cima da zebra Ah Véi Não adianta Com essa revoltinha Nesse coração Meu amigo Perdi um pouquinho De aceleração Agora Tô em quinto Vocês tão freando Demais Não precisa frear Tanto Dá pra fazer Por dentro Essa curva Passagem perfeita Vamos fazer Aquele draftzinho Aquela cheirada Cheirada no traseiro Normal dos cachorrinhos Quase Passei reto Ele é muito bom De curva Bom de frenagem Não quero bater Não quero estragar ele Sai Cara Os caras Freiam na curva Sai pra lá Manezão Tô em segundo Então Quem é que tem primeiro Ah Vai dizer que Aquele mini Maldito De novo Comi uma zebrinha Boa Faz parte O jogo deixa Vamos sair lançado Galera Essa arquibancada Assim É característico Desse GP Da Catalonia Muito bacana Aí 200 por hora Cheguei Cheguei Passei 222 Eu enxerguei Segundinha Passei bem tracionado Vem cá Mini Vem Mini Minha casa Vai cair É agora É agora Sou mais Tuve Velocity Aí Saiu um pouquinho Mais quente Que ele Curva perfeita E era o mergulho Era o mergulho É por cima da zebra De novo Sem encostar Sem encostar Foi ele Que encostou E vim Galera Na zebra Eu sou muito Crack naquela zebra Ali Com licença Por cima da zebra De novo Aí Tem o S Do Senna E ali tem a zebra Do espitão Quarta Reduzidinha Pra não escapar Muito Curva perfeita Vamos pra aquele Cotovelozinho Maldito Lá embaixo De ser feito Três Segunda Boa Aquele esqueminha De pegar a zebra Por dentro Assim Depois tu vai deixando Ele escapar Até pegar a zebra Lá fora Galera Usando Toda a pista Espitão Tá que tá bonito Meu filho Capricha Sem suar Na calva Segundi Ai Dei uma Erradinha Não dá nada Um S De baixa Boa O jogo Disse Se o jogo Disse Eu não vou Discutir Vamos sair Lançado Curva perfeita Vamos trocar Câmera Que a galera Gosta de ver Vamos dar aquele Cavalinho De paus Cavalinho De paus E o teto dele É todo de vidro Galera Olha só que bacana O teto de vidro E a parte de trás Conseguimos ver O painel dele Nossa Cara Eu não me lembro De ter batido tanto Ferrei de novo A grade Acabou o estoque Na Coreia do Sul A galera da Hyundai Ligou pra mim Falou Speed Para de bater Com a frente Do Veloster Que não tem mais grade Gurizada Então esse foi O Veloster Turbo Que vocês queriam ver Eu pilotar Comecei essa série De carros Hatch Moderno Tração dianteira Como eu disse pra vocês Se vocês gostaram De ver eu correr Com o Veloster Se quiser que eu corra Mais com o Veloster Diga nos comentários Se quiser que eu tune ele Diga aí Ou correr com algum outro carro Comentários São sempre bem vindos Crítica Sugestão Dúvida Quando eu posso ali Responder Eu ajudo Vocês E galera O que mais que eu posso dizer Deixa aí Aquele joinha Amigo Isso ajuda bastante Galera Deixa aí o joinha Se tu gostou muito Do vídeo Clica em adicionar Coloca ele nos seus favoritos Compartilha no Facebook No Twitter Também Ajuda bastante Mais gente Pode chegar aqui No Speed Corp E fazer parte Da galera E ajuda o Speed A querer trazer mais e mais vídeos Gurizada Muito obrigado Por ter assistido E um forte abraço Esse vídeo foi um oferecimento De PSN Games VH Onde tu encontra Todos os jogos da PSN Com os melhores preços Em um site 100% seguro Link na descrição